Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. E sejam bem-vindos no canal Nostal Curioso. E no vídeo de hoje, vamos ver como estão os atores e atrizes da novela Carinha de Anjo em 2023. O ator Carlo Porto interpretou o personagem Gustavo. Ele nasceu em 5 de setembro de 1981. Hoje ele está atualmente com 41 anos de idade. A atriz Bia Arantes interpretou a personagem Cecília. Ela nasceu em 15 de março de 1993. Hoje ela está atualmente com 30 anos de idade. Bárbara Maia interpretou a personagem Cassandra. Ela nasceu em 19 de março do ano de 2000. Hoje ela está atualmente com 23 anos. Duda Maia interpretou a personagem Bruna. Ela nasceu em 22 de setembro de 2004. Hoje ela está atualmente com 18 anos. Caleb Figueiredo interpretou o personagem Luciano. Ele nasceu em 20 de setembro de 2005. Hoje ela está atualmente com 17 anos de idade. Valentina Rodarte interpretou a personagem Valentina. Ela nasceu em 13 de abril de 2008. Hoje ela está atualmente com 15 anos. Duda Silva interpretou a personagem Duda. Ela nasceu em 10 de junho de 2010. Hoje ela está atualmente com 12 anos. Luisa Nery interpretou a personagem Lulu. Ela nasceu em 20 de março do ano de 2008. Hoje ela está atualmente com 15 anos de idade. Renata Randel interpretou a personagem Bárbara. Ela nasceu em 30 de novembro de 2006. Hoje ela está atualmente com 16 anos. Jean Paulo Campos interpretou o personagem Zeca. Ele nasceu em 13 de abril de 2003. Hoje ela está atualmente com 20 anos. Atualmente o ator está na Rede Globo interpretando o Yuri na novela da sete Vai na Fé. A atriz e apresentadora Maisa Silva interpretou a personagem Juju. Ela nasceu em 2002 e vai completar 20 anos de idade em 22 de maio. A Priscila Sol interpretou a personagem Stefania. Ela nasceu em 14 de abril de 1980. Hoje ela está atualmente com 43 anos de idade. A atriz Karen Rios interpretou a irmã Fabiana. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 7 de fevereiro de 1979. Já ela está atualmente com 44 anos de idade. O ator Leonardo Oliveira interpretou o personagem Zé Felipe. Ele nasceu em 5 de abril de 2008. Hoje ela está atualmente com 15 anos. A atriz e cantora Lucero interpretou a personagem Teresa. Ela nasceu no México em 29 de agosto de 1969. Hoje ela está atualmente com 53 anos de idade. Helena Luz interpretou a personagem Lúcia. A atriz Miri nasceu em 7 de novembro de 2009. Já ela está atualmente com 13 anos. A atriz e cantora Miri Sianabella interpretou a personagem Frida. Ela nasceu no Canadá. Ela nasceu no Canadá em 20 de janeiro de 2008. Mas se mudou para o Brasil com sua família quando tinha apenas 3 anos de idade. Ela está atualmente com 15 anos. A atriz Camila Camargo interpretou a personagem Diana. Ela nasceu em Goiânia em 17 de outubro de 1985. Já ela está atualmente com 37 anos. O ator Miri Gabriel Miller interpretou o personagem Emilio. Ele nasceu em 31 de janeiro de 2010. Já ela está atualmente com 13 anos. Dani Goldin interpretou a personagem Nicole. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará em 8 de outubro de 1992. Hoje ela está atualmente com 30 anos. Angela Deep interpretou a personagem Rosana. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1962. Já ela está atualmente com 61 anos. Mariana Santos interpretou a personagem Adriana. A atriz Miri nasceu em 29 de março de 2011. Já ela está atualmente com 12 anos. A atriz Miri Lorena Queiroz interpretou a protagonista Dulce Maria. Lá nasceu em 22 de fevereiro de 2011. Já ela está atualmente com 12 anos. É isso aí pessoal. O vídeo fica por aqui. E fala nos comentários quais foram os personagens que mais mudaram na opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal Nostal Curioso, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo pessoal.